TBC2 está de volta e uma mulher foi encontrada morta agora há pouco dentro de casa no centro de Goiânia. A suspeita da polícia é que ela tenha sido vítima de homicídio e pelo estado em que o corpo foi encontrado, a morte pode ter ocorrido há três ou quatro dias. A perícia já foi acionada e está em deslocamento para o local.